Fala galera, tudo certo com vocês? Gente, eu tenho um vídeo de recebidos aqui que eu não sei nem por onde começar porque tem muita coisa aqui na frente vocês viram aí na foto da capa e eu vou colocar a foto aí pra vocês verem tem muita sacola e caixa aqui na minha frente eu não sei nem por onde começar pra mostrar tudo pra vocês mas vamos lá, se vocês quiserem saber tudo que tem de novidade por aqui é só continuar assistindo ao vídeo eu vou começar por esse kit aqui que é o que tá na frente que é muito legal, que é da feijoada do seu rosa lá em Campinas que acontece no próximo final de semana dia 20 e... 25, gente, 25, sábado é a feijoada do seu rosa e aí eles me mandaram a camiseta que a gente vai lá na feijoada eu tô muito, com muita, muita, muita vontade de comer feijoada então eu vou, tipo, morrer de tanto comer aí veio também o CDzinho aqui, ó da feijoada e o nosso ingresso aliás, o meu ingresso, né? então tá aqui, ó viva seu momento é a hashtag do evento e eu vou deixar o site aqui embaixo pra quem se interessar e quiser ver ainda tem convite é super legal tem show é... open bar e tal então é uma baita de uma feijoada aqui fala tudo sobre a temperatura é... chapelaria no local transfer, táxi à disposição tem várias coisas legais tem vários patrocinadores também e eu estou muito, muito, muito animado pra essa feijoada que promete ser incrível então me aguardem e eu vou fazer vlog no dia então... é... quem não puder ir e quiser conferir fiquem atentos aqui depois, tá? próxima caixa vamos ver L'Oreal Brasil bom, a próxima caixa veio aqui então da La Roche-Posay que é o novo Lip Car loção é um hidratante eu já tive um desses só que era um potão assim esse aqui é legal pra levar pra baixo e pra cima e ele é um super hidratante que já vai pra minha necessaire porque tá muito frio esses dias aqui é... então eu já... eu tenho o grandão dele aqui então esse daqui eu vou deixar na necessaire pra levar pra lá e pra cá porque ele é super potente bem bacana agora pro inverno semana passada, gente eu fui lá pra Santos passei o final de semana em Santos com o Michael e com o Marcelo é... e aí eu fui na loja iGift que tem duas... dois endereços lá eu vou deixar o... o contato deles aqui embaixo porque é uma loja super legal que reúne vários e vários e vários artigos de decorações fofos é... tipo uma Imaginarium porém, na minha opinião é tipo... tem muito mais opção, sabe? ele tem vários distribuidores assim... ele faz uma curadoria incrível na loja e aí como o Michael tinha me dado uma almofada de presente de lá e eu tinha adorado e eu via muita gente com sacola da iGift lá em Santos eu falei quero ir lá conhecer a loja aí eu fui e eles já conheciam o meu trabalho e tal e aí eles me deram algumas coisas que eu tinha gostado na loja então vou mostrar aqui pra vocês nesse vídeo de recebidas porque eu acabei recebendo lá no dia mas foram coisas que eu escolhi que eu amei mas eu queria compartilhar com vocês porque são coisas muito legais a primeira delas na verdade foi o Michael que me deu de presente que foi essa almofadinha aqui de pescoço ó, pra avião super confortável porque é tipo aquele travesseiro da NASA sabe? super gostoso então veio a almofada aqui de pescoço e a máscara de dormir gente então vocês podem imaginar o que será de mim na próxima viagem gente vai ser muito legal isso ixi, peraí que eu tenho que abrir aqui eu tô muito agora já preciso viajar pra poder estrear meus negócios né gente ó que tal que tal estou hum? me digam tô doido pra testar meus artigos novos de viagem também da iGift gente, tem várias sacolas ó, mais uma sacola eles me deram um negócio muito muito legal que eu vou guardar para a decoração do quarto novo é da Usari vem nesse saco aqui e eu vou mostrar já pra vocês o que que é é uma luminária de coroa olha isso aqui é muito legal eu adoro coroa vocês sabem tem até uma tatuada nas costas e essa daqui ela fica tipo um amarelinho assim super legal é legal pra deixar em cima da prateleira então esse aqui certeza vou guardar pra decoração nova ou de vez em quando colocar aqui em fundo de vídeo também vai funcionar legal eu adorei isso aqui gente mais uma sacolinha da iGift gente é muita coisa né o pessoal é doido esse pessoal da iGift maravilhoso próxima sacola é esse bingo aqui chama Bingo Drink e é muito legal mostrei no Snapchat é um bingo pra beber gente com os amigos então você vem pega aqui ó acho que tá dando pra ver tem os copinhos das cores e as bolinhas das cores dos copinhos aí você vai e gira se sortear a cor do seu copo shot pra dentro eu achei muito divertido isso aqui eu não vejo a hora de testar e brincar com a galera e eu quero gravar um vídeo fazendo isso aqui que eu acho que vai ser muito divertido me contem aí o que vocês acham da ideia e pra finalizar eu peguei duas eu peguei assim né peguei e barganhei essas caixas livro super lindas de caveira então tem essa maior e a menor verde aqui ó deixa eu mostrar a parte da frente pra vocês ó é muito legal esse joguinho e aí eu comprei pra deixar tipo em cima assim é legal que dá pra guardar coisa dentro tipo bijuteria relógio essas coisas e eu achei muito bonito então eu comprei também já pro quarto novo que só falta começar o quarto né porque decoração já tem até demais e aí vamos para a próxima caixa temos aqui mentos esse aqui eu não aguentei gente eu abri antes que tinha um esqueminha aqui pra estourar com o martelinho só que aí não deu pra esperar pra mostrar pra vocês porque eu queria mentos e aí eu abri antes desculpem mas são esses mentos aqui ó de três camadas super deliciosos e aí eles mandaram o martelinho pra quebrar o gelo é um martelinho de plástico e vários mentos vários mentos que já foram consumidos entendeu e aí rolou também uns gelinhos aqui ó mas eu deixei um mentos aqui pra mostrar pra vocês o resto já já se foi próxima caixa não sei nem de onde é vamos ver Eudora então veio aqui a revistinha da Eudora e um kit vamos ver o que temos nesse kit Então ó é um perfume e um shower gel eu amo shower gel gente eu senti o cheirinho nossa é super gostoso eu amo shower gel pra tomar banho então já adorei Eudora obrigado e depois se vocês quiserem resenha me contem aqui embaixo Próxima caixinha está aqui e é da Benetton e a Benetton me mandou duas fragrâncias de United Dreams especial dia dos namorados esse aqui é o Love Yourself que é o feminino e esse aqui é o I'm High que é o masculino eu adoro esse aqui eu tenho já ele aberto e eu sou apaixonado por esse perfume e esse aqui acho que Honey vai amar então obrigado Benetton duas fragrâncias aí adorei brigadão Próxima caixinha Gillette Body vamos ver o que temos aqui dentro cada tatu é única assim como cada corpo vai em frente seu corpo merece uma lâmina só dele ah eles fizeram tipo um uma referência a tatuagens e Gillette Body muito legal eles podiam ter me mandado um vale tatuagem né Gillette poxa não ia achar ruim não mas ó eu uso Gillette Body e é muito bom não me dá alergia e tals então ai olha veio um monte adoro kit adoro estoque de Gillette Body veio a carga um aberto um fechado hum adorei e a espuminha para barbear eu não sabia que podia usar essa espuminha aqui no corpo mas veio junto né então acredito que seja para usar junto adorei obrigado Gillette e ai vamos para a próxima caixa esta vamos ver e ai o próximo é Lee Stafford que é uma marca super bacana de produtos para cabelo e vamos ver o que eles estão lançando Lee Stafford tem a solução para domar os cabelos e livrá-los do frizz gente aceleram minha mente eu tava super precisando de produto anti frizz porque meu cabelo ultimamente tá uma loucura tá com frizz danado e ai vamos ver o que que veio aqui shampoo eu acho que tão bonitinha a embalagem da Lee Stafford tem um cachorrinho condicionador vamos sentir o cheiro tem mania de cheiro né gente nossa que delícia que isso então shampoo condicionador e esse aqui é um é um spray de queratina muito fixa o modelo os cabelos muito legal vou testar e depois eu conto pra vocês tô muito curioso gente agora lá em Fortaleza o pessoal da Golcase que é a de lá a fábrica é lá eles mandaram várias e várias e várias capinhas pra mim e eu resolvi mostrar aqui pra vocês porque tem muita coisa legal vocês sabem que eu amo as capinhas da Golcase então eu resolvi compartilhar aqui com vocês essas novidades da Golcase eles mandaram eles mandaram essas aqui primeiro tem a do mapinha aqui do mundo muito legal com sono sim com fome sempre minha cara é muita preguiça pra pouco eu aí tem um bicho preguiça super fofo aqui gente sério as capinhas da Golcase são as melhores aí tem esse aqui que é tipo o snap com aliás o negocinho do instagram com o do snap super fofinho aí aqui é em voga yourself é o da revista é a edição especial da revista muito 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 legal adorei aí temos também esse aqui não sou obrigado que eu já tinha calma que tem mais gente não acabou não você tá achando que acabou tá achando não acabou não veio tudo nessa caixinha super fofa aqui ó que eu vou guardar óbvio pra guardar tranqueira e aí veio também da coleção é da Ana Cardoso super legal e aí aqui dentro tá meio misturado mas aí vamos lá keep me where the light is essa daqui é da Ana essa aqui dos dos tênizinhos também é da coleção da Ana é super bonitinha essa aqui também é essa daqui é uma brincadeira gente that's my bitch essa é minha né vagabunda e aí ele falou pra eu escolher um nome pra colocar e aí eu coloquei Rodolfa que é como usou o Ro né Rodolfa e o Ro recebeu uma com o Lu então tipo a gente ficou com as capinhas iguais super divertidas depois a gente faz uma foto um dia e posta pra vocês aí tem essa daqui também da Ana eu shippo essa aqui que eu tava louco por ela que é hello hello Lu muito 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 legal gente a coleção da Ana tá muito fofa acho que da coleção da Ana são essas aí eles me mandaram também essa aqui de unicórnio com sorvete e docinhos que eu já tava usando essa outra de unicórnio um unicórnio todo fofinho meio marinheiro ai gente é muito amor difícil é escolher uma capinha só pra usar né essa aqui que eu tava louco por ela eu não pedi sua opinião e é um unicórnio também todo bonitinho essa aqui de abacaxi que eu achei incrível eu vi no insta e falei ah eu adorei aí eles me mandaram e essas duas aqui que são com músicas do Justin Bieber my mom don't like you ó super legal e essa daqui escrito sorry easy to lean up say sorry muito 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 obrigado agora eu tenho tipo assim gente capinha pelos próximos 20 anos não acaba nunca mais e eu amo porque eu sou viciado em capinhas fora a capinha de dia dos namorados que eles fizeram pra mim uma escrito meu e outra escrito seu uma tá comigo a outra ficou com má e depois a gente faz uma foto também e mostra pra vocês então go case eu não tenho palavras pra agradecer esse novo carregamento de capinhas que vocês me mandaram eu amo o trabalho de vocês os produtos de vocês então muito obrigado e o site dele está aqui embaixo quem se interessar e quiser ver os preços não tem só pra iPhone tá gente tem pra outros aparelhos também então vale muito a pena conferir próxima caixa é Broto Brasil e essa aqui infelizmente ela chegou na caixa postal e eu acabei pegando um pouco tarde e eu não consegui estar presente no evento de dona Renata Mens tá aqui ó o convite que aconteceu no dia 31 de maio e eu infelizmente não consegui mas eles me mandaram aqui ó um bolo vegano eu nem abri ainda gente isso era uma vez um bolo vegano é isso é o ruim da caixa postal nem sempre a gente tá lá vendo né por isso que eu digo gente sempre que vocês mandarem alguma coisa na caixa postal me avisem me mandem um e-mail alguma coisa lá no Instagram pra eu poder ficar ligado e ir lá conferir tá e aí eles me mandaram também uma máscara de tratamento profissional tratamento intensivo tecnologia luminosa para cabelos não conheço a marca nunca usei nada e vou testar o cheiro é bem gostoso tem cheiro de chiclete de docinho hum gostei infelizmente eu perdi o evento com a Rê mas enfim obrigado Broto Brasil pelo convite e por me oferecer aí um produto pra testar quero testar e depois eu conto tá cabane tá cabane próxima caixinha Karoline Herrera em colaboração com Quentin Jones celebra uma misteriosa busca pelo amor em Nova York com o lançamento de 212 New York Peels que legal são cápsulas de 20ml que cabe tipo na bolsa e tal é legal pra viagem e são quatro fragrâncias femininas e três masculinas com preço sujeito de R$199 cada eu recebi duas aqui tá faltando uma masculina hum não recebi todas mas ai gente é muito fofa a embalagem ó são pílulazinhas mesmo então eu vou vou abrir aqui e testar e sentir o cheirinho aqui junto com vocês eu adoro o 212 ai meu Deus que coisa mais fofa deixa eu espirrar aqui porque eu já tô com outro perfume vou espirrar aqui na tampa hum nossa sensual gostei esse aqui é o vermelhinho e agora tem o azulzinho vamos provar vamos provar oh meu Deus olha o azulzinho gente deixa eu espirrar aqui cadê 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 ai esse é o cheiro que eu mais amo é o chuchu normal bem que os dois são maravilhosos mas ainda tem uma quedinha por esse o azul sacolinha da Timberland e eu vou mostrar vou contar pra vocês o que veio aqui a Timberland me enviou uma calça jeans da coleção outono e inverno 2016 deles que tem modelagem slim fit é feita em algodão e possui marcação em 3D na parte frontal superior da calça além disso essa calça passa por um tratamento de resina o que dá um toque único e sofisticado e gente eu achei essa calça muito deusa ó eu tô doido pra usar se bobear eu vou usar ela hoje porque eu estou assim muito 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 curioso para ver como ela fica no corpo e aí é legal porque você pode dobrar a barra dela aqui ó e ela fica de outra cor olha aqui achei super transada e divertido ó aí você consegue tipo dar esse efeito sabe achei muito legal em breve eu mostro pra vocês essa calça em look então muito obrigado Timberland eu adorei e vou provar e usar o quanto antes e pra finalizar temos uma caixinha da Clinique que me mandou os produtinhos da linha Man deles eu já tinha testado alguns mas ao que me parece tem algumas novidades aqui e aí veio um cartãozinho que eu adoro quando vem cartãozinho querido Lu a Clinique preparou este kit especialmente pra você experimentar os produtos Clinique 4 Men em primeira mão ao recebê-lo você se torna um dos nossos special friends gostaríamos muito de saber o que você achou após testá-los com carinho equipe Clinique Brasil então eu vou testar tudo pra dar um feedback pra eles e pra vocês temos aqui um gel hidratante matificante muito legal temos também um desodorante antiperspirante desodorante rolon muito bom isso então ó desodorante acho chique desodorante da Clinique o que mais? oil control face wash então um líquido de limpeza facial sem óleo um sabãozinho de limpeza temos também gel de barba com aloe vera chique um rolon antifadiga para os olhos eu adoro esse tipo de produtos eu adoro a Clinique tem uns ótimos olha que lindo o da linha masculina adorei arrasou Clinique muito obrigado e aí tem mais um produto aqui gente peraí que eu tirei o negócio vou botar de novo ae botei e me mandaram também um tônico esfoliante oil control para pele masculina que bacana isso opa anti brilho muito legal não tem cheirinho mas parece ser um produto bem bacana eu vou testar tudo depois e conto para vocês me contem o que vocês querem resenha primeiro porque né tem um monte de coisa nova por aqui minha gente e foi isso então galera esse foi o vídeo de recebidos desses últimos 10 dias enquanto eu estava viajando e tal as caixas foram acumulando aqui eu resolvi abrir tudo aqui com vocês em vídeo então eu espero muito que vocês tenham gostado me contem aqui embaixo o que vocês querem ver resenha primeiro e tudo mais porque daí vocês já sabem que eu dou uma adiantada e faço a resenha para vocês e se tiverem dúvida a respeito de algum produto também é só comentar aqui embaixo tá bom? então é isso um super beijo e a gente se encontra no próximo vídeo tchau tchau tchau